Churrascão na obra. Churrascão da cultura. Muito bem, estamos aqui no Jardim Alvorada. E aqui nesse bairro, o sujeito passou por aqui. Quem é o sujeito? Ele andou nesta rua. Mostra a rua, Max. Olha lá. Ali da frente é a Ranulfo Marques Leal. Vou mostrar aqui uma peça que pertence ao sujeito. Esse sapato pertence a ele. Estava aqui no chão. Aqui no Jardim Alvorada, esse sapato pertence ao pedreiro. É o churrascão da obra. Olha eles ali. Olha lá. Chari. 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 Olha eles aí. Deixa eu falar aqui com os pedreiros. Bem pra cá, meu irmão. Nossa, que poeira desgramada. Que poeira, rapaz. Qual que é o seu nome aí, irmão? Eli. Eli. Oi. É seus filhos? Todo mundo aí? Aquele é filho, é sobrinho, é neto, ajudante e tudo. Todo mundo trabalha numa obra com famílias, pra não ter problema com problemas diferentes de pessoas, né? A casa é bonita. Quem que é a casa? É a casa do meu sobrinho, o Lucas. Eu sou o Lucas. Qual que é a rádio que ouve aí, Lucas? Qual que é? Grita aí. Onde é FM? Onde é FM? Aí, então tem churrasco na obra. Vou falar com os meninos aqui. Aqui, ó. Olha aqui, o sapato era desse aqui. Olha lá o sapato lá. Era não. Não é não. O cabelo. Onde você cortou o seu cabelo? O cabelo é lido. Não fala não, não fala não, porque eu não quero ir lá não. Olha como é que ficou o cabelo dele. Tem bigode, arrumar o bigodinho dele. Max, olha, aqui, Max. Aqui é bem de pertinho, olha lá. Olha que coisinha linda da mamãe. Aí, quantos anos você tem? 16. 16, eu já tenho bigode. Vamos falar um negócio, passa a mamona que cresce, viu? Fica grande. Passa a mamona. Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Arthur. Arthur, grande Arthur. Você é da obra aí, Arthur. Aê, a gola dele, olha. Ele sabia que a TV ia vir aqui. Olha como é que ele deixou a gola. Isso aqui é para dar sorte, olha. Ele botou um caroço aqui para dar sorte. Aí, muito bem, Arthur. Tamo no churrascão da obra, no Jardim Alvorado, Lucas. Vem para cá. Lucas é parceiro. Grande Lucas. Já conheço o Lucas lá da Casa do Óleo, né, Lucas? Da Casa do Óleo. Está vindo aí a segunda loja, né? Opa, dia 2 de inauguração, hein? Ô, Lucas, você pode tomar uma de cevedita, caxaxaxita? Pouquinho, pouquinho. E carita. Você gosta de carita? Opa. Então, vamos botar a carne para assar. Agora. E a cerveja lá da Dubai, geladíssima. Convenência Dubai, um show. E a carne lá do Fábio Mercado. O lanche é o Fábio. Você conhece, Fábio? Sim. Lanche Mercado está ali na Vila Alegre. Sucesso absoluto. O nome do projeto é... Fala aí comigo, gente. Ó, churrasco da obra. Muito bem, estamos aqui no churrascão da obra. Vem aqui, Max. Vem aqui comigo, rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá, Max. Deixa eu mostrar a rádio aqui, ó. Olha a Band, olha o Beto aqui, ó. Ô, Beto, olha lá. Olha o Beto aí, ó. 3522-1343. 3522-1343. LJ Embalado. Essa é a voz bonita, né? Beleza. Na João Dantas Filgueiras, 362, Linfocel. Esse é o Beto Silva lá na Band, aqui na obra, marcando presença. Agora, vamos para lá. Nós estamos aqui no churrascão da obra. É sucesso absoluto. A galera está animada. Vai, galera. Vai, vamos lá. Vamos para cima. Chegou mais dois aqui, ó. Rapaz com boné rosa na obra. Ok. Isso, cara. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Como é o seu nome? Jailson. Jailson. Do pedaço? Do pedaço. Já tomou nossa cerveja, já preparou? Vai engolir uma carinha já já, né? Pois disso. 0800. Ô, rapaz. Aê, garoto. Aqui é mais um passeio. E aí, tudo bom? É, irmão. Graças a Deus. Feliz da vida? Opa. Maravilha já já. Já a carinha, mostra a carinha. Ô, rapaz, a carinha está... Olha isso aqui, bicho, ó. Você gosta mais de quê? De linguiça? Você gosta de carne de boi? Ou você gosta de coraçãozinho de galinha? Que sabonete rosa. Rapaz, meu, mas a carne de boi é aquela carinha. Bem cortadinha. Bem cortadinha, do jeitinho. Mais queimadinha. Pode escolher uma aqui. Vamos ver, vamos ver. Essa aqui, ó. Essa. Ó, 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 ó. Olha aí, ó. Primeiro pedaço. Vai lá. Aí, ó. Aí, ó. Fecha o olho, fecha o olho. Isso. Menino do céu. Isso é bom demais. Engola, engole. Não é bom demais. Engola inteira, sem morder. Engoliu a cara? Já engoliu já. Pá. Sorriso, sorriso. Isso é isso. Aí, ó, tá feliz. Rapaz, isso aqui é churrascão feliz. Isso aqui é churrascão feliz. Todo mundo aqui de boa, tranquilo, pedreiro, ajudante. Até o... Até o dono da obra tá aqui participando. Isso aqui tá parecendo que é o dono da obra. Não parece que é ele, não. Aqui é a barriga dele, igual a do Silvio Santos. Olha lá. Barriga de sucesso. Sucesso, isso aqui é sucesso. É o churrascão. Ah, eu queria uma barriga dessa, demora. Ninguém quer uma barriga dessa, né? Ah, isso demora demais, meu jovem. Vamos lá. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ninguém é uma docia, né? É, uma docia. Churrascão na obra, né? Churrascão na obra. Aí, meu garoto, esse é o churrascão na obra. Sucesso. E aí, meninos, valeu a pena? Valeu a pena, graças a Deus. Foi ótimo. Vamos lá, ótimo. Vamos lá, ótimo. Opa. Opa, top, top. Valeu a pena, Lucas. Grande Lucas. Valeu? Então, já que valeu a pena, vamos comemorar aqui agora. Deixa eu segurar o churrasco de vocês. Quero ver uma dança desses dois aqui, juntos aqui. Deixa eu ver essa música aí, pera aí. O Beto botou uma música aí, vamos ver. Que música é essa? É o churrascão na obra. Churrascão na obra. Olha lá. Aí, ó. Ó, vai. Hã? Churrascão na obra. Fechou. Valeu, Brasil. A gente vai chegar no canteiro de obra, levar um churrasco pra você. Valeu. Churrascão. Churrascão na obra. Oferecimento. Constrolus Mix. Soluções de concretagem com alto padrão de qualidade. Porto de Areia Nova Esperança. Avenida Clodoaldo Garcia 3173. Saída para Campo Grande. Casa dos Mármores. Acabamento com garantia. Dubai Conveniência. Avenida Filinto Miller 1684. Ao lado da tabacaria Dubai. Apoio. Mercado e açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrascão na obra. Churrascão da cultura. Churrascão na obra. Churrascão na obra.